Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estou passando aqui para desejá-los do fundo do meu coração muitas bênçãos dos céus na passagem dos 40 anos de edificação desta paróquia, a qual faz parte da minha história, pois foi aí que eu, nos meus primeiros anos de vida sacerdotal, exerci o meu ministério com amor e ardor, também com a força e com a alegria deste rebanho ao qual me foi confiado. Por isso, meus irmãos, estão de parabéns. Que Deus continue abençoando, afinal, Deus habita esta cidade. Todos os padres que já passaram por aí, também este indigno servo que vos fala, e também agora o nosso querido padre Fernando, que ele possa ser o pastor que dê continuidade ao serviço, apacentando o rebanho do Senhor. Lembre-se, Deus habita esta cidade, e esta cidade é abençoada. Que Deus derrame muitas bênçãos, e que nunca falte o amor à disponibilidade de cada um de vocês para servir ao Senhor. Eu sei, e tenho certeza, que vocês servirão ao Senhor sempre com alegria. Coloque-se cada vez mais, pois esta cidade pertence ao Senhor. Peçamos a bênção de Deus para esta cidade nos seus 40 anos. A bênção de Deus por intercessão de nossa mãe, Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo, Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora de Guadalupe, São Sebastião, Santo Expedito, e a nossa padroeira Santa Luzia, de todos os anjos e santos, que desça sobre esta cidade, sobre cada um de vocês munícipes. A bênção, a proteção, a luz, a graça e a paz que vem de Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço no coração de cada um de vocês. Sinta-o abraçado por mim. Um beijo. Que Deus os abençoe e que Maria Santíssima, com o teu manto sagrado, cubra esta cidade e proteja-os de todos os males que, por ventura, vier assim tirar a paz de vocês. Fique com o meu abraço, o meu amor de Pai fraterno, onde tive a alegria de viver com vocês. Na paz de Cristo e no amor de Maria. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.